Um jovem de 23 anos se afogou no rio São Francisco, na comunidade de Ilha do Balanheiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu na tarde deste domingo. Patrick Ribeiro dos Santos nadava no rio acompanhado por amigos que acionaram os bombeiros assim que perceberam que o jovem submergiu e não retornou mais à superfície. As buscas começaram ontem mesmo e foram suspensas logo que escureceu. Nesta manhã, bombeiros mergulhadores retornaram às buscas, à procura da vítima. Do rio São Francisco, o sargento Macedo nos enviou um vídeo. O Corpo de Bombeiros de Anoara encontra-se nesta manhã de segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020, realizando busca de uma vítima de afogamento, sexo masculino, aproximadamente 23 anos. Na oportunidade, pedimos aos pescadores e ribeirinhos para que se localizasse esse corpo entre em contato pelo número 193 Corpo de Bombeiros ou 190 Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros agradece.